Fala aí galera, aqui é o Vinícius do canal Vinigamer, estou trazendo aqui mais um vídeo aqui para vocês e hoje a atualização do HMM Sim 2, a versão mais recente aí que acabou de sair, não acabou de sair, saiu esses dias atrás aí, saiu na semana passada, no sábado da semana passada e essa versão está top, ela assim, original, ela vem com a compatibilidade com Android 8.0, que muita gente estava se queixando que quando entrava no jogo, a tela ficava preta, isso acontecia porque o celular acabava atualizando para a nova versão do Android, para o Android 8.0 o jogo era incompatível, aí ficava aquela tela preta e agora isso foi resolvido. Bom, e aí eu consegui o APK esses dias e eu fiz a atualização, eu fiz um mod aqui, bom, nesse mod, vocês podem ver que mudou um pouquinho aqui, eu tirei aquele, aquela sombra que tinha aqui atrás, eu tirei e eu também traduzi completamente o aplicativo completo, eu atualizei, uma atualização se top, está tudo em português, vocês apertam aqui em English, para ir em inglês e como vocês podem ver já está tudo em português, aqui ó, sair, créditos, aqui está todos os créditos do Hawang, que foi o programador aí, aqui ó, está tudo em português, aqui ó, aqui ó, as configurações, deixa assim, né, está tudo em português, ó, vou entrar aqui na minha 25 extensão, aqui ó, tudo em português, tudinho, traduzi completamente a tela de load, eu dei uma mudada também, está completamente em português, esse mod, só, essa é a grande novidade dele, esse aqui é o APK Lite, o Lite ele está pesando em torno de 53 MB, beleza, que como ele tem agora o suporte para Android 8.0, tem que ter uns arquivos a mais, então, o Lite está pesando 53 MB, e o normal está pesando 130 MB, e aqui está, ó, aqui está tudo em português também, ó, ó, aqui a pausa também está em português, aqui eu também, está em português, quase que eu fiz cagada aqui, tá, então vamos lá, ó, vou mostrar aqui para vocês, só chegar até o farol ali, E aí já puderam ver aqui, tá, ó, Em português Todo o resto do jogo está tudo em português Só aquela partezinha do começo Que está em inglês, que eu não consegui mudar Eu coloquei lá em português, mas não deu O bagulho ficou em Não sei como, ficou escrito em inglês Não sei como o jogo consegue reconhecer Que ainda está em inglês Mas está em português Então é isso aí galera, se vocês gostaram, deixe seu like Se inscreva no canal, download está por Via Mega, via Mediafire, está aí embaixo O download dos dois Do APK Lite E do APK normal Então é isso aí galera, valeu Até a próxima